Fala, queridos! Mais um Tacito Responde na área. Aqui você vai ter toda a resposta que você quiser. Manda aqui embaixo nos comentários a sua melhor pergunta. Eu estou aqui para a gente conseguir sempre conversar, estruturar essa ideia. E você não vai fazer besteira sozinho. Aqui embaixo também vai ter o canal para o nosso Telegram. Então, sugiro que você entre também e fique informado das nossas análises de mercado. Como comprar cripto em dólar e pagar em real? Cara, vamos lá. Quando você faz Pix para Binance, você tem a moeda real. Para você converter real para a criptomoeda que você quiser, você vai na Binance, você vê quais são os pares que tem lá em BRL, que é real, e aí você pode trocar. Se não tiver o par que você precisa, é óbvio que você vai ter que trocar o real por dólar. E aí você troca o par do USDT, BRL, e aí você troca pela criptomoeda que você quer. E aí na hora de vender, você fez um trade em Ethereum. Você vai vender para dólar e você vai ter dólar para comprar outra moeda depois. Beleza? Eu sei que vocês têm bastante dúvida disso, mas quando você tem real, você troca por Bitcoin, aí você pode trocar por tudo que aceita Bitcoin, seja Ethereum, CHZ, ADA, BTC. Quer dizer que você entrega a BTC em troca de ADA. Mas no início, no primeiro passo que você fez o Pix, você tem o BRL, o real. E aí você pode trocar o BRL por dólar, o BRL por BTC, deve ter por Litecoin, esses maiores aí. Mas as moedas que têm mais fluxo são o dólar e o Bitcoin. Então quando você troca o BRL por dólar, aí já é uma saída interessante. Mas não confunda muito isso, que isso você tem que saber. Oi, eu posso comprar com cartão de crédito? Eu fiz e falo que não precisará meu trade. Não entendo por quê, me ajuda por favor. Olha, você pode comprar, eu nunca fiz isso, tá? Mas eu sugiro que você não compre com cartão de crédito, porque depois você vai ter que pagar, você vai pagar mais caro. Então se você está comprando por não ter dinheiro, ou por acreditar que vai valorizar quando você comprar, você vai acabar com uma dívida de cartão de crédito, por não pagar a fatura, e comprerei 20% ao mês por não ser pago. Beleza? Então não faça isso. Por que na mercado de Bitcoin não aparecem todas as moedas? Porque a mercado de Bitcoin não tem todas as moedas do mundo. Existem mais de 10 mil moedas, e a Binance é o local que mais tem moedas disponíveis. A mercado de Bitcoin, embora tenha bastante, comparado ao Brasil, acho que tem a maior quantidade de criptomoedas diferentes, mas Binance tem muito mais. Então se você quer realmente começar a investir melhor, viver desse mercado, faz sentido você começar a se qualificar na Binance. Inclusive temos um vídeo aqui no canal sobre a Binance. Já conseguiu vender Bitcoin por dólar e transferir para a conta dos Estados Unidos? Se você tiver configurado na Binance, autorizado, dá para fazer isso. Eu não faço porque eu não tenho conta lá, mas dá. Se eu tenho 400 dólares investido na Binance, na minha carteira o lucro vai ficar em dólar ou é convertido em real? Vai ficar na moeda que você converter. Se você fez Pix e você trocou BRL por dólar, você tem dólar. Se você está em um BRL, você tem um BRL. Se você tem o Pix, comprou um Bitcoin, esse saldo tem uma paridade em Bitcoin, você está em Bitcoin, e ele equivale um valor em dólar, mediante a quantidade de Bitcoin que você tem, a cotação do Bitcoin naquele momento. A mesma coisa que se você comprar os 400 dólares em Litecoin, Ethereum, em Cardano, qual moeda for. Você sempre vai ter uma paridade em Bitcoin, ou seja, um valor equivalente em Bitcoin e um valor equivalente em dólar. Como comprar aquele dólar e pagar em real? Essa eu já respondi. Mas não sei se é a mesma pergunta, acho que teve duas perguntas com o mesmo tema aí. Quando você compra, quando você deposita Pix na barra, você tem real. E aí você consegue sacar, comprar qualquer moeda que aceite real, que tenha par lá dentro. Então, por exemplo, deve ter Bitcoin, Ethereum e Litecoin, que são as principais, Cardano. Mas você não consegue trocar por algum par que não tenha, algum par menos famoso. Então, é interessante que quando você tem a real, você troque por Tether. E aí você vai negociar ali utilizando dólar. Então, isso foi mais um Tacito Responde. Deixa aqui embaixo os seus comentários para eu sanar a sua dúvida para eu sanar no próximo vídeo. Obrigado. Tem mercado todo dia. Um grande abraço.